Márcia Cristina, não tenho vontade de conversar com ninguém. Bom, isso pode indicar alguma coisa aí que não está muito legal, né? Porque a troca com o outro, o universo funciona com movimento. Os relacionamentos são movimento. A troca na conversa com as pessoas é movimento. Se isolar totalmente também é não ter troca. Não ter troca energética, não ter troca emocional. Quando um relacionamento é afetivo, é não ter troca sexual. E a ausência total de troca gera ausência de movimento e que leva à estagnação. E aí as outras áreas da vida começam a travar também.